A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é finalista da segunda edição do prêmio Unale Assembleia Cidadã na categoria Projetos Especiais. O Parlamento catarinense concorre com o Observatório da Violência contra a Mulher, implementado em março deste ano, e que tem como objetivo monitorar, registrar e analisar dados relacionados à violência contra mulheres e meninas no Estado. Todo o trabalho é desenvolvido dentro da LESC com a cooperação técnica do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, UFSC e Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concorre com outras 26 casas legislativas do país. Cada projeto vencedor receberá a quantia de 20 mil reais para serem investidos em projetos futuros, além do selo da Assembleia Cidadã e o troféu transitório que fica em exposição na Casa Legislativa pelo prazo de um ano. Os ganhadores serão anunciados durante a 24ª Conferência Nacional da Unale, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que vai acontecer de 24 a 26 de novembro na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.